Também em São José, policiais civis e guardas municipais descobriram um verdadeiro laboratório de fabricação de anabolizantes. O material apreendido passa de meio milhão de reais. A descoberta foi feita durante uma operação que cumpriu seis mandados de busca e apreensão, deflagrada pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal de Florianópolis. No local, foram encontrados anabolizantes importados do Paraguai e de Minas Gerais, e material para a fabricação das substâncias importado da China. A mercadoria, além de conter variedades de anabolizantes, ela foi avaliada em mais de meio milhão de reais. O inquérito prossegue na tentativa de descobrir toda a logística desse grupo voltado para esse tipo de comércio legal, bem como de engarear mais elementos provatórios para poder instruir o procedimento policial que está em curso nesta delegacia.